Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto ferido, esse que ressurge o meu crivo da minha amiga. Nunca perdi de sempre o encontrar. É bom sentá-lo novamente ao lado, com olhos que contém o olhar antigo, sempre comigo, um pouco atribuado. E como sempre singular comigo, um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover, pra disfarçar com o meu ptotengão. O amigo, o ser que a vida não explica, só se vai ao ver do outro nascer. E o espelho da minha alma se multiplica. Vinícius de Moraes